Sensualidade Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensa Que você pensou Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se é sem sua lembrança O foco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensa Que eu não consigo Eu quero apenas estar No seu pensamento Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim